É hora de poema, é hora de recitar, preste atenção minha gente em tudo que vou falar. Dia 29 de junho, comemoramos com amor o dia de São Pedro, o apóstolo pescador. É uma festa linda, com brilho e animação, e o povo nordestino mantém sua tradição. Segundo a crença popular, São Pedro é considerado o protetor das viúvas, é um santo muito amado. Se não cai chuva na terra, São Pedro trata do assunto, sem chuva não há colheita, em nenhum lugar do mundo. Padroeiro dos pescadores, das chaves do céu, é guardião. Dia 29 de junho, o povo segue em procissão. Quando na terra viveu, obedecendo a Deus Pai, semeou a justiça e disseminou a paz. Termino agradecendo e pedindo a proteção aos três santos juninos, Santo Antônio, São Pedro e São João. E este é o poema São Pedro, o apóstolo pescador. Espero que você tenha gostado. Já deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e continue nos acompanhando aqui no canal Tecendo Histórias. Um São Pedro abençoado para todos vocês e até a próxima!